Música Já entrou tão longe na minha terra, tive a sensação De ter entrado numa taberna de dragão noção E um homem velho se acertou e assim falou Música Que é do meu Portugal, e o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos gritar, vou ver de vinho para que eu possa cantar Canções de vinho que me fazem sonhar Como o momento de voltar ao ar Falou-me então daquele dia triste, o velho Luís Tenho que deixar tudo quanto existe, para o fazer feliz A noiva andém, a casa o pai e o cão também Música Pensando agora naquela cena, que lhe estás a vir Música Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o verde vinho para que eu possa cantar Canções de vinho para que eu possa cantar Com o momento de voltar ao ar Música Vamos brindar com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca que é do meu Portugal Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar com o verde vinho para que eu possa cantar Canções de vinho que me fazem sonhar Como o momento de voltar ao ar Música Música